É a clica sua, neguinho! Clica sua, produtora! Não grita muito aqui, fala um baixo! O sangue dá todo o meu nome! Manda, 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 manda vir de destino! Se ela quer ser pinto pra mulher Medela! 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 Com essas miúdas, ninguém vai em frente! Rabo dessa miúda, outra gente é tipo o rabo da Nicki Minaj! Não preciso dizer o nome, é novo trabalho do ABC! Depois da beat, produtora, vou tirar o lugar da diva! E essas miúdas são organizadas! Tem apartamentos no quilamba! Uma noite bem calibrada! Você é latão, a ver pui-vuí! Eu sou todo desqueque, a porra das cadáveres! Eu sou todo pra fazer meu papel, que eu te mato! Porque eu sei que vai cair, micha! Eu não vou estar a gastar saliva, onde eu sei que não vai cair, micha! Se queres bater essa carne no manha, me liga e me micha! E a gris! E a gris! C'est la que se pide o probou lê-medê-la C'est la que se pide o probou lê-medê-la Arrasto ela, arrasto a amiga dela Franquita, tome no bicho, despele esse pato e goma as lábidelas Com essa dama eu não faço plano Tem mais dama do que família Com essa pide eu faço plano Ganho mais grana do que família Sou crack nesse movimento Me chamam Cristiano Ronaldo Tenho mais micha que o preto, show Quando meto o pé na zona Dizem que o preto foi o cadachô Nessa aula vermelha nos preços é branca Rolex e atachô Se a 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 atachô O próprio lémetê-la! Fanequim! Pepe!